Kiss for me, kiss for me, kiss for me, oh, oh É, pode crer Júnior Santorini Sabe por que as meninas gostam de De bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido, de bandido Sabe por que, sabe por que Que elas dão malvada na risada de ladrão, tá ligado? Júnior Santorini É impressão minha ou a música paraense está ficando cada vez mais low? É, hoje que É, hoje que Risadinha Era cocaína pura Ah, sinto, sinto, sinto É vital Sendo mais Ah, ai, ai, eu sal Sabe por que as meninas gostam de De bandido, 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 de bandido Sabe por que, sabe por que Que elas dão malvada na risada de ladrão, tá ligado? É impressão minha ou a música paraense está ficando cada vez mais low? É, hoje que É, hoje que Ah, sinto, sinto, sinto É vital Sendo mais Ah, ai, eu sal